A segunda questão, dentro dessas sugestões, uma forma como eu organizei, não foi exatamente assim que a discussão transcorreu, o que a categoria, os servidores entendem que pode ser melhorada no plano atual. Por exemplo, há muitas reclamações com regredimento na Baixa da Santista, em várias cidades, em relação à questão de você vai no pronto-socorro, mas não pode depois ser atendido em uma consulta clínica pelo hospital nessa consulta, etc. Então, há uma série de questões em relação ao atendimento, aos hospitais, à rede credenciada de tantos hospitais, clínicas. Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira questão em relação às sugestões. Outra questão, dentro do que foi conversado lá nessa reunião, é a questão sobre os preços. Como eu já falei, o plano vem subindo muito, ainda mais considerando que os nossos salários estão congelados praticamente desde 2006, esses aumentos no pronto-saúde têm cada vez mais efeito, porque uma parte maior do nosso salário fique na questão da saúde. do custo. Então, como é que se poderia baixar esses preços? E aí, tem clareza que se for mexer na questão do custo, vai haver uma diminuição também do atendimento. Então, dentro dessa discussão sobre a questão de preços, como baixar os preços, entrou um ponto que é a questão dos agregados. Há um entendimento de que os agregados, ou seja, não aqueles dependentes legais, que encarecem muito o plano, que são contratos de pessoas idosas e tornam o contrato pouco convidativo para as empresas. Sobre isso, a gente solicitou dados do tribunal, vai oficiar inclusive o tribunal, e para que o tribunal peça a operadora, no caso do Nave Dami, informações particulares desse alimento, porque se de um lado é certo que há uma despesa maior por serem pessoas mais idosas, mas também essas pessoas contribuem ou pagam mais com o plano de saúde. Então, mas de toda forma, como se trata aqui de relatar a discussão, eu queria falar que houve essa questão em discussão. Outra discussão que houve no sentido de diminuir custos é em relação, hoje, à estrutura do plano de saúde do tribunal, são três planos. Por exemplo, no TRF, lá existe um plano único para todos os servidores. Então, também foi outra questão que foi abordada. Se diminuindo para um plano, haveria uma redução de custos. O que eu tenho notado, e o que eu apurei em relação às planilhas que a do Nave Dami passou para o tribunal, é que justamente, se tivesse plano, provavelmente ele ficaria no plano básico. E o plano básico é o plano que tem, proporcionalmente, o maior gasto entre o que é arrecadado e o que é utilizado de assistência médica. Então, em tese, nesse momento, a partir das informações que nós temos, não seria uma solução para o problema. Pode ser que isso mude amanhã ou depois, conforme for aumentando o mesmo. Nós percebemos isso no ano passado e estamos percebendo esse dado aqui também, nesse ano. Outra hipótese que foi levantada a esse respeito foi a questão de alterar o plano básico do tribunal. Esse plano básico foi um plano que foi feito sob medida para o tribunal. Então, se você alterar alguma forma de atendimento nele, alterar, claro, como eu expliquei anteriormente, diminuindo de alguma forma aqueles itens que talvez sejam de maior gasto, poderia ter uma diminuição no custo final dele e, por conseguinte, poderia haver uma diminuição no que o servidor contribui por plano. Então, essa questão também foi aguentada de uma alteração, de uma diminuição no que é atendido hoje no plano básico.